Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Eu sou Verusa Vigueiredo e este canal é VF News. Bom pessoal, no vídeo de hoje vamos falar sobre o Bolsa Família. Muito importante pessoal que vocês prestem atenção neste vídeo e também vocês prestem atenção nas mensagens dos extratos que vocês irão receber pessoal, tá bom? Vamos lá, Pentefim, Bolsa Família envia mensagem nos extratos de pagamentos. É muito importante pessoal vocês manterem atualizados seus dados no Cadu Único ou Cadastro Único que é a mesma coisa, tá bom pessoal? Todas as famílias beneficiadas pelo programa Bolsa Família receberão mensagens nos extratos de pagamentos pessoal, a respeito da convocação para atualizarem suas informações. Isso porque vai começar o processo de revisão cadastral deste ano de 2019. As famílias pessoal beneficiadas que não atualizarem seus dados terão os benefícios cancelados pessoal. Mantenha os seus dados atualizados pessoais ou pessoal, desculpa. Você vai começar a receber a mensagem nos extratos pessoal de pagamentos. Portanto, fique atento às datas e é preciso pessoal ter muito cuidado com esses Pentefim, pois todos sabem que as famílias que recebem o Bolsa Família devem sempre atualizar os dados cadastrais pessoal. A cada dois anos é necessário fazer esse procedimento, pois era obrigatório pessoal. Então, fique atento e não perca o prazo. A renovação do endereço, escola, renda, novos membros do núcleo familiar pessoal, é considerado importante pelo UMDS. Se a atualização cadastral não for realizada pessoal dentro do prazo, ele ficará com o auxílio financeiro retido e não pode sacar o valor pessoal. E se alguma irregularidade for encontrada na atualização cadastral, a família é imediatamente desligada do programa Bolsa Família. Então, pessoal, irá começar o novo recadastramento. No próximo vídeo vou falar pra vocês aqui a data, quando irá começar, dar tudo certinho pra que vocês possam ficar por dentro do que vocês devem fazer. Tá bom, pessoal? Mas, desde já, peço a vocês que atualizem, fique atento às mensagens que você recebe no extrato de pagamento. Quando você receber o seu benefício, não faça do papelzinho do extrato, simplesmente uma bolinha e jogue no lixo. Não, primeiro leia, veja se não há alguma mensagem importante para você. Tá bom, pessoal? Então, no vídeo de hoje é isso. Vamos ficar atentos às mensagens e sempre atualizar os seus dados, manter os seus dados atualizados junto ao Cadastro Único e ao Governo pra que vocês não sejam prejudicados. Tá bom, pessoal? Pra que vocês não deixem de receber o seu benefício, o Bolsa Família. Tá bom? Muito obrigada pelo carinho, pela atenção. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo com mais informações. Tá bom? Boa noite.